Não tem conversa. Eu quero te propor um negócio. Que negócio? Eu quero te vender quentinhas. Não tem interesse. Eu posso te fazer bem baratinho. Quanto? Eu vou fazer um negócio pra você. Vai ser de mãe pra filho, vai ser sete real. Tá, eu faço de tia pra sobrinha, eu faço a seis real. Tá, eu faço de bisa pra neto, eu faço a cinco real. Dois reais. Porra! É que aí é promoção, é Black Friday, né? É pegar ou largar? Temos uma outra opção? Tem. Tu morrer. Tá, e tá com um poder de argumentação bem forte, né? Ó, fica tranquila. Quero cinquenta pra amanhã, tá? Cinquenta pra amanhã. Gracinha. Gracinha, vem cá. Tá tudo bem? Tá, comigo tá tudo ótimo. Agora com você tu reza. Porque a energia que eu te mandei, se tu se manter vivo, agradece. E tu deixa de ser só. Agora essa menina aqui estava dando mole pro Coroa. Quando ela viu que já não levanta mais, foi da mole pra Jussara. Jussara, né, sapatão? Mia, eu tô tampada. Olha que péssimo negócio esse que a senhora fez com o Pará, hein, dona Graça? Olha aqui, se o Marromé não vai à montanha, é porque não tem teleférico. Olha aqui, mãe, eu tô estafada já, tá? Não tô conseguindo nem mais fazer as quentinhas direito. Eu não sou uma máquina, não, gente. Eu sou ser humana. Essa parte eu tenho dúvida. Mãe, olha aqui, eu tô cansada também, tá? De ficar divulgando, fazendo videozinho pra vender quentinha. Cansada de quê? Que a noite inteira fica dando curso, aí tu não tem problema. Agora aí, pra divulgar quentinha, ela está cansada. A bonitinha. Nossa, tudo bem, então. Eu vou trabalhar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui na live. Que aí fica o tempo inteiro e eu não tenho que ficar gravando vídeo. Tá aqui, ó. Cadê? Foi. Oi, Sara Amores. Tudo bem com vocês? Dá um oi, família. Oi. Oi. Mãe? Vocês vão ficar acompanhando toda a preparação das quentinhas, tá bom? Beijos, fiquem aí. Ô, Brite. O quê? Posso comer uma quentinha dessa? Tô com muita fome. Claro que não, que acho que vai desfalcar pros clientes. Vai desfalcar o meu estômago. Sara, só que ela tá com verme. Ai, cara, tô com fome. Egoísta, tô com fome. Quero de brincar comigo. Eu tava egoísta mesmo. Olha aqui, ó. Não aguento mais entregar quentinha pro Pará, hein. Eu tô emagrecendo, brother. Nem quando eu coloco minha macaca pra pular, eu perco tanto peso. Nossa, que curioso. Minha macaca vive pulando. Se põe, se põe, tá aqui, gordona. Aqui, ó. Se liga aqui. O que é isso? Ela não... Não lê. Eu não consigo ler, eu tô sem óculos. Aqui, ó. Esse daí é pra longe. Eu tenho astigmatismo com miopia. Daqui, mãe. Deixa você bomba, eu leio. Quentinhas do Pará. Comida de qualidade é aqui. Do Pará. Sacanagem. Olha isso aqui, mãe. Bomba, promoção na compra da quentinha e ganha um refri de um litro. Ah, gente, peraí. Por quanto que o Pará tá vendendo essa quentinha? 15 reais. 15. Quem será? Olha, sinceramente, eu não sei como é que eu vou fazer. 15 reais. Uma coisa que eu paguei... Ele me pagou dois, aí eu cobrou em 15. Que sacanagem, gente. Gente, pelo amor de Deus, Brid. Essa comida tá horrível. Olha isso aqui, cheira isso. Na raia. Para com isso. Tá horrível. Olha que noxo. Tá vazedo. Tá muito engraçado. Tá fazendo piada com a comida, Sarah. Você tá achando piada com a comida? Não, tá ruim. Vai na raia. 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 Nossa, essa comida tá deliciosa. Que delícia, meus seguimó... Maruca. Pô. Tá maluca? Eu esqueci. Eu só espero que nenhum cliente tenha escutado a mania de não guardar a língua dentro da boca. Mas isso é coisa de família, sabia? Eu tenho problema em não guardar a língua dentro da boca? Ah, verdade. Não dá. O que é que é? Gracinha! Nossa! O que é que tu quer, Matias? O que é que tu quer? É que o Pará mandou encomendar mais 30 quentinhas. 30? 30. Esse desgraçado tá aí fora? Tá lá no bar. Ele quer quentinha? Não vai lá, não. Ele vai ver a quentinha. Mas ele não vai ver quentinha, não. Ele vai ver fervendo esse fruto. Quem te dá as mãos, os pessoal quer comer até que eu... Graça! Olha aqui. O que é que é que eu pará? Fala pra mim. Fala a sério. Explica isso daqui. Ei, tem alguma coisa pra explicar? Tá tudo auto-explicativo. Ele falou auto-explicativo, não sei nem o que que é isso. Então fala pra ele que eu sou auto-irritativo. Explica pra ele. Ah, tá auto-irritativo. Isso não existe. É auto-irritativo. Tá. Olha aqui. Eu quero saber que palhaçada é essa. Qual foi o combinado que nós fez? Baixa o tom pra falar comigo. Tá pensando que tá falando com quem? Com o dono do morro, um filho da... Mãe, peraí, meu Deus. Não precisava isso. Um filho da pura mulher nordestina. Ô, Derícia, o que a gente tinha combinado? Não era que tu não ia vender as quentinhas dentro da comunidade? É mesmo? Olha aqui, tu reza. Reza pra tu chegar com o pé em casa, porque a energia que eu te mandei pra tu chegar ao cotó não me custa. Mãe. Eu não quero nem saber. Se vocês quiserem continuar com as vendas, vai ser desse jeito. Fui claro? Foi, claro. Igual o fundilho da cueca do maci, tá? Tu tem noção do que tu fez com o homem? E tu tem noção de quantas quentinhas nós vai ter que fazer? Nós não. Você.